Ainda na BR-116, dessa vez no Vale do Mucuri, uma mulher morreu em um acidente entre caminhonetes após um motorista perder o controle da direção durante a chuva. A batida foi registrada perto de Itambacuri. O Fantone Peço está de volta. Fantone, está chovendo muito na região nordeste aí também, né? Exatamente, Saulo. A chuva, chuva abençoada, porque molha a terra e melhora a produtividade, ela é importante. Porém, para as rodovias, aí pode ser a causa de alguns acidentes. E é o que a polícia rodoviária suspeita que possa ter acontecido nesse acidente no quilômetro 324 da BR-116, no trecho conhecido como Serra de Itambacuri. O motorista viajava de Maceió, lá nas Alagoas, com destino a Magé, no Rio de Janeiro. E ao passar por esse ponto, no quilômetro 324, após uma curva, a pista estava molhada por conta da chuva. Ele perdeu o controle direcional, atravessou a pista e acertou uma outra caminhonete que vinha no sentido contrário, de Itambacuri para Teoflotone. Segundo informações, só para você ter uma ideia, o ponto de contato da colisão frontal entre os dois veículos aconteceu no acostamento da pista de subida de Itambacuri para Teoflotone. Então, vejam o esforço que um dos motoristas fez para poder evitar esse acidente. Por conta da batida frontal entre as duas caminhonetes, a vítima Severina Santos Araújo, de 66 anos, que estava no veículo que viajava de Maceió, com destino a Magé, no Rio de Janeiro, ela ficou presa entre as ferragens. Foi necessário o socorro, o resgate do corpo de bombeiros de Teoflotone, que cortou as ferragens e liberou o corpo. Os dois motoristas tiveram ferimentos graves, estão internados em hospital em Teoflotone, sem risco de morrer, e a polícia vai fazer outras verificações sobre as causas desse acidente. Mas, em princípio, pode ser o cansaço do motorista, a questão da chuva, uma aquaplanagem em função do local onde aconteceu esse acidente. Então, que a polícia rodoviária federal pede que, ao perceber a chuva, nesses locais onde existem chuva, pista molhada, que os motoristas reduzam a velocidade para ter mais segurança, para ter mais aderência, e tenham os equipamentos em bom estado de conservação. Principalmente no caso de chuva, principalmente pneus, limpador de para-brisa. Saulo? Obrigado, Fantônia. Aliás, você continua comigo, Fantônia. Olha só, gente, olha esse caso que vem agora. Uma mãe atropelou o bebê de um ano ao tentar sair da garagem com o carro da família. O caso foi registrado na cidade de Medina, Fantônia e Peço. Essa é uma notícia que realmente impacta, impactou a opinião pública na cidade de Medina, porque a mulher, ela ia, ela iniciou a manobra em marcha a ré do veículo, para poder sair de dentro da garagem, e ela sentiu que passou em cima de alguma coisa. Ela sentiu um barulho, sentiu uma trepidação no carro, e desembarcou para ver o que era. Quando ela olhou para a roda traseira, ela viu o corpo do filho. Um bebê de um ano, Saulo. E aí começou aquele pânico, aquele desespero, as autoridades foram acionadas, mas infelizmente, apesar de chegar rapidamente ao local, não foi possível salvar a vida do bebê de um ano. Só para se ter uma ideia, o delegado de Medina, Tiago Carvalho, que está de férias, mesmo de férias, ele saiu do seu ponto de descanso, foi até o local, assumiu as investigações para que a família tivesse um conforto naquele momento de estresse. Então, Saulo, essa é uma situação que choca a opinião. A última vez que nós falamos sobre isso, o Victor estava até me lembrando aqui, a última vez que nós falamos sobre isso foi em Medina, que teve uma... Malacaxeta, Malacaxeta, que teve um caso como esse. Então, Saulo, vai aqui, os nossos sentimentos à família, a essa mãe, jovem mãe, também ao pai, a família toda, a população de Medina que ficou impactada com essa situação. Mas, infelizmente, Saulo, ou aliás, felizmente, a gente tem que fazer uma campanha educativa em relação a essa situação. Que as pessoas que têm crianças dentro de casa, que ao iniciar um deslocamento, ou de saída ou entrada na garagem, que verifiquem as circunstâncias. Porque a gente tem sempre essa questão de criança, é imprevisível o deslocamento de uma criança dentro de casa, mas tem também outras circunstâncias. Pode até ser um animal doméstico. Então, que as pessoas façam a verificação, o estado de atenção dos pais em relação a crianças o tempo todo, é difícil, a gente sabe que é difícil realmente manter a atenção, mas tem que se ter essa precaução. Vai sair, verifica o veículo para um lado e para o outro, verifica se está tudo ok, está tudo tranquilo, verifica até mesmo o portão. Hoje em dia, até para se poder sair de casa, tem que ter essa preocupação com a segurança, porque pode ter um bandido na porta de casa. Mas, enfim, as pessoas têm que ter essa atenção de verificar o posicionamento, a condição do veículo antes de fazer um deslocamento. E a gente realça aqui, mais uma vez, Saulo, nossos sentimentos à família por essa tragédia. Com certeza, Fantônio, nossos sentimentos aí à família, a essa mãe que deve estar destroçada, que deve estar arrasada pela morte dessa criança. Claro, ela não teve culpa, foi fazer a manobra de um carro e, infelizmente, infelizmente, o filho foi atropelado. Obrigado, Fantônio, pelas suas informações aqui no Balanço Geral. Por enquanto, né? Por enquanto.